Camara, começando mais um vlogão, um vídeo que vai ao ar todo domingo, 11 horas da manhã. Hoje nós estamos no hangar. Dá uma ligada aí quem tá aí, ó. Olha isso aí, ó. Ah, bicho. Já gravou com o Helder, tocou uma ideia. É isso aí, mano. Vai ter bastante conteúdo. Deu boa? Consegui? Deu boa lá atrás. Lá atrás, lá. Então, beleza. É nóis. É nóis. Daqui a pouco eu vou lá usar também. Esse é o Caio, do Dominique Toresmo. É isso aí. Enfim, a gente tá aqui no hangar, quinta-feira, mano, tá frio pra cara. Tá gelado o negócio, tá gelado. A gente veio gerar o conteúdo pra vocês aí. Aproveitei pra gravar com o Helder Gandolfo, que eu queria ver ele mostrar pra vocês. Dá uma ligada na pista, como é que tá aí, ó. A galera tá chegando. Pra ser bem sincero pra vocês, eu não sei se vai ter muito carro acelerando, porque hoje é dia 27 de junho. Final de mês. Então, não sei. Vamos ver. Eu já consegui gravar com o Helder. Tô feliz pra caramba. Muito atencioso. Muito bacana. E se você ainda não viu esse vídeo, pode ser que ele já tenha subido pro canal. Ou então, se ele não subiu ainda, logo ele vai subir. Fique tranquilo que você vai poder achar aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí, acompanha nossa caminhada. É uma loucuragem. É vídeo todo dia, 11 horas. Tem de tudo no canal. Olha o camarada bem louco aí, o carrinho bom. Enfim. Segue nós lá. Segue no Instagram também aí, pra dar aquela moralzinha pra nós. Beleza? Marcha. Que hoje, na verdade, essa semana não é semana de gravação. Tá? Não é semana de gravação. E eu tô aqui gravando pra vocês. A semana de gravação começa na outra semana. Mas nós já estamos abrindo os nossos serviços aí. Beleza? Olha. Tá chegando as encrencas aí. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Deixa eu ver a 12. Beleza? Valeu? Marcha. Cambada segunda-feira, dia 1º de julho. Um dia memorável pro canal. Ah, olha quem chegou aqui no cabelo pra gente internar o bicho, né? Ah, Júnior, mas esse vídeo aí que você tá fazendo aí do vlogão vai passar na frente do vídeo que você gravou sobre a chegada do golzão aqui, né? Sobre a estaleiragem dele, né, mano? Mas assim, ó. Já falei. O vlogão, alguns conteúdos ele adianta. Então eu já vou adiantar pra vocês aí. Golzão estaleirado. Bom, pior que eu falo assim, e às vezes eu inverto, coloco outro vídeo antes. Digamos, o vlogão inverte, o vlogão. E daí nessa semana acaba entrando o vídeo do gol. Mas não vai porque tem um outro vídeo que eu gravei vindo pra cá, né? Que seria o último rolé com ele aspirado. Então, com certeza, vocês vão estar vendo esse vídeo antes do vídeo da estaleiragem do golzão, né? Subir aí pro canal. Lembrando que o vlog, né? O vlogão do canal, eu gravo com o celular. Então se minha mão ficar passando na frente, vocês não se preocupem com isso. Enfim, chegou a hora. Como eu falei, 1º de julho. Vamos estaleirar o nosso golzão aí. Vamos internar ele. A gente tava dando uma olhada ali. Viu que a juntinha do cabeçote é de aço. As coisinhas bem legalzinhas aí. Isso aqui vai sair tudo, essa buchada aqui. Né? Vai vir o kit turbo. Primeiro a gente vai desmontar, vai revisar. Quando eu falo a gente, você entenda o cabelo, né? Porque eu sou só o xarope que grava o bagulho, né? Quem mete a mão na massa é o cabelo. O cabelo já fez vários motores a pé desse aqui. Vai fazer mais esse aqui, né? O de correr do tempo de trampo dele aqui da mecânica. Tem gente que acha... Eu tô falando isso porque tem gente que acha que ele só faz Opala. Só faz carro antigo. Não é, né, cara? Fazem os carros novos também, né? Fazem a pesão também. Né, cabelo? Você mexe com a pesão também, né? É isso aí, ó. Eu mexia só nos meus carros. Depois eu comecei a mexer nos carros. Depois se profissionalizou no negócio. É isso aí, bicho. E agora chegou a hora de a gente estaleirar o golzão. A marcha, que hoje ainda é segunda, como eu falei. Semana é longa, tem vídeo pra caralho pra gravar. Pau do gato. Cambada, hoje é terça-feira. Eu vou encerrar esse vlogão. Não sei se vocês... É, que o vlogão tá encerrando cedo. Porque o outro vlogão você vai poder encerrar na sexta-feira, tá? A gente reorganizou aí a agenda. Eu como falo a gente, no plural, vocês entendam que sou eu, né? Sou eu. Claro que também eu dependo de outras pessoas, né? Enfim, eu reagendei pra encerrar sexta-feira lá no... Mas vai ser o outro vlogão. Esse vlogão, eu queria encerrar hoje... Na verdade, assim... Era pra ser com esse carro aqui, ó. Com a maré e onda. Tá? Não liga a bagunça aí. Enfim. Só que nós temos um problema. Caposão aberto. Mareia. O problema não é o motor, mano. Dá uma ligada ali, ó. Vocês conseguem ver. Conseguem ver aí, ó. Isso aí, ó. Deixa eu pôr ele aqui, ó. É um gato. É um gato, assim, mano. Ele tá vivo. Dá pra ver. Ó, mais ou menos. Cara, sorte dele que eu sempre deixo o cabo de bateria desconectado. Tá? Aí eu fui pôr o cabo ali. Deve vim dar uma olhada no nível de óleo. O bicho tava com a carona pra cima. Bem aqui, assim, mais ou menos. Aqui, assim, ó. Aperta essas mangueiras aqui. Me olhando. E, mano, não tenho que tirar ele daí. Não, não sei se o celular tá dando zoom. Tá conseguindo. É zoom não focar. Mano, é um gato isso aqui, ó. Ele tá com a cabeça pra lá. Se vocês não tão conseguindo ver, ele tá com a cabeça pra lá e virado pra baixo. Ele tá com medo. Ele tá assustado. Mas a gente não maltratou nada. A gente, eu digo, meu pai vem me ajudar pra gente tentar tirar ele. Mas não sai, cara. Não sai. Daí a gente fica com dó. Não vai bater no bicho. Não vai machucar, né? Tentei puxar ele pra baixo do carro. Não consegui. A mão não alcança. Tentei me empurrar ele daqui pra lá. Ele não sai, cara. Ele tá grudado ali. Não sei se é ele ou se é ela. Ih, opa. O que aconteceu aqui? Ixi, alguém se apoiou aqui. Terminou de quebrar o bagulho. Ai, meu Deus do céu. Então. Vou tentar arrumar isso aqui depois. Na verdade, já veio quebrado essa bosta, né? Quando eu comprei o carro. Bom. Isso aqui também, né? Já foi colado. Mas não foi coisa minha. Isso aqui já veio assim. Enfim. Bichando, atrapalhando as nossas gravações, né? Eu ia ser camaraiona pra gravar. Ia encerrar o vlogão. Lá numa pracinha, lá perto da casa da mulher. Dando um rolê camaraia. Mas. Não rolou. Coitado do bichinho. Não sei se ele tá com medo, se ele tá com frio. Porque é uma época bem fria. E deu sorte, hein, mano. Deu sorte que eu fui dar uma olhada. Eu podia só conectar o cabo da bateria e bater na chave do carro. Mas resolvi olhar o óleo. Deveu um susto. Na hora que eu vi que eles olhiam ali. Enfim. Vamos encerrar. Não do jeito que eu queria, né? Eu queria encerrada no rolê camaraia. Gravando ela, né? No daily vlog. Parado lá na pracinha, na parte da casa da mulher. E. E falando do carro, né? Mas fazer o que, mano? Vai ficar pro outro vídeo. Pra outra semana. Beleza? Valeu pra quem vem aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano. Acompanha a nossa caminhada. Como eu falei. É vídeo todo santo dia. 11 horas da manhã. É o conteúdo mais versicado do YouTube. Tem de tudo. E tem os meus projetos. Que é a Mariona. Tem o Golzão. Que a gente vai montar turbo. O Palão. Que também tá montando turbo. E o Upzinho. Valeu pra quem vem aqui. Um forte abraço.